Quando nós estamos na nossa zona de conforto, na nossa estabilidade, e temos que tomar uma ação do qual ela não é reversível, é isso que chamamos o queimar a ponte. Isso, por vezes, acontece-nos muito na nossa vida. Uma ação do qual nós não podemos voltar atrás. E, por vezes, dá medo tomar uma ação dessas, porque nós só temos uma chance e sabemos que não podemos voltar atrás. E isso dá-nos o quê? Medo. Medo. E, principalmente, quando nós pensamos em mudar de país. Isso dá mais medo ainda, porque você vai sair completamente da sua zona de conforto, ali do ambiente que você está acostumado, e vai para um outro ambiente completamente diferente, com outra cultura, outros hábitos. Então, isso dá muito mais medo. Principalmente se você vem com toda a família, que você vem realmente para se estabelecer, queimar as pontes. É algo muito real para essas pessoas que estão planejando realmente vir para Portugal. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Na verdade, nós não vamos falar. Recuperámos um vídeo antigo, onde eu tive uma conversa com a Valéria e falámos sobre queimar pontes, principalmente, de tudo o que aconteceu com ela, pela sua vinda do Brasil para Portugal, e também colocámos ali algumas situações do qual as pessoas, por norma, têm medo. Então, este vai ser o vídeo de hoje. E, para quem ainda não me conhece, porque ainda não nos apresentámos, o meu nome é José. E o meu nome é Valéria. Nós somos do canal Voando para Portugal. Nós ajudamos pessoas que desejam morar em Portugal de forma planejada e sem correr riscos. Então, deixa aqui o seu like. Depois de você assistir ao vídeo, e que vamos já colocar aqui a seguir, quando você acabar, deixe aqui nos comentários a sua opinião. Você está a passar por alguma dessas situações? Você era capaz, hoje, de queimar todas as suas pontes para vir para Portugal, para refazer a sua vida? Fica à espera do seu comentário. Então, vamos rodar aqui o vídeo e até uma próxima. Tchau, tchau. É muito de acordo com os objetivos de cada um. Como meu exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu levei quase cinco anos, não, digamos, vai, quatro anos, para eu decidir queimar a minha ponte e vender a minha casa no Brasil. Mas, durante esse período, eu gastei muito com ela. Eu gastei muito, porque é aquilo que eu falei, eu não quis alugar, porque eu tinha medo de destruir a minha casa. Então, eu perdi muito tempo, perdi oportunidades até mesmo de comprar um outro imóvel em Portugal, perdi dinheiro, porque tinha que bancar aquela casa todo mês. Então, assim, de acordo com os meus objetivos, com as minhas condições, eu me arrependo de ter mantido aquele bem lá no Brasil e não ter já feito, transformado ele em algo bom em Portugal para mim. Ou seja, ter comprado um imóvel para mim em Portugal. Então, volto a falar, a gente traz aqui uma visão geral, mas você vai ter que analisar, pegar essas duas visões e ver o que mais se adequa à sua realidade. Porque eu acho que isso é muito importante. O que se adequa à sua realidade hoje? Então, se você tem muito medo, eu aconselho nem vir para Portugal ainda por enquanto, se você tem muito medo, eu acho que você tem que trabalhar esse medo primeiro, trabalhar o teu emocional. Por isso que a gente fala muito do preparo emocional. Sim, mas isso aí tu estás a falar mais na questão só de bens. E aquelas pessoas, mesmo que estão no Brasil e têm que dar aquele passo de, por exemplo, largar o emprego. Porque chegou a hora, está a chegar a hora de viajar para Portugal, chegou a hora de dar aquele passo e muitos ficam ali naquela dúvida. Eu fico aqui na minha zona de conforto, neste aqui, que eu sei que agora eu estou seguro, ou vou dar este passo que é sempre arriscado. Porque, por muito que nós saibamos que vai ser uma boa decisão para a maioria das pessoas, é sempre um desconhecido. E quando nós falamos desconhecido, a palavra risco está sempre ali associada. Exatamente. Risco, medo, dúvidas. Aí como queimar então essa ponte do medo, por assim dizer? É assim, na verdade, você tem que analisar, é uma coisa que eu sempre falo, antes de você arrumar as malas e vir em busca de algo melhor em Portugal, conheça o país. Então você tem que conhecer a economia do país, a cultura, a demanda de trabalho, o custo de vida, isso é fundamental. Não venha se aventurar em Portugal de qualquer jeito. Então conheça minimamente o país, na verdade eu falo minimamente, mas é para ser gentil. Você tem que conhecer mesmo a fundo Portugal. Por quê? Porque isso vai embasar as tuas decisões. Então você tem que ver, poxa, hoje eu tenho um trabalho. Aí você tem que se perguntar, eu estou 100% feliz no meu trabalho? A minha família está 100% segura? Eu recebo muitas mensagens de famílias mesmo, de pais, de mães, que falam assim, olha Valéria, a minha principal preocupação é poder dar um futuro melhor aos meus filhos, segurança, educação, porque a gente sabe que a educação em Portugal, o ensino público é de qualidade. Então eu recebo vários comentários falando justamente sobre isso. Então às vezes até o trabalho, o status ali do trabalho, fica até em segundo plano, porque a pessoa quando ela tem uma família, quando ela tem filhos, ela vai colocar sempre no primeiro plano a sua família, o bem-estar dos seus filhos. Então se você busca, por exemplo, segurança para você e sua família, educação de qualidade, porque você vai propor aos seus filhos ali, vai proporcionar, na verdade, uma educação de qualidade. Ao invés de você, no Brasil, ter que pagar uma escola particular, em Portugal você tem isso gratuitamente. E sem contar que futuramente, depois que ficar adulto, pode fazer uma faculdade até fora de Portugal, porque tem esse recurso, fazer em outro lugar, seja na Inglaterra ou na França, isso vai depender muito dos objetivos. Então, respondendo a sua pergunta, para resumir aqui, eu acho que você tem que ponderar e ver o que é mais importante, quais são os seus objetivos. Se a família está em primeiro lugar, se a educação dos teus filhos, a segurança está em primeiro lugar do que o teu trabalho, eu acho que isso é primordial.